Sr. Desmaiados! Ah, pois é! Sr. Desmaiados, como é que estamos? Estamos bem. O que é que eu vos queria falar sobre isto? Em relação ao título isto é realmente verdade. Temos que pensar bem se vamos ou não comprar isto. Porquê? Eu recebi isto da Banggood. Depois eu vou deixar na descrição o link do produto ou um produto parecido, porque ele já foi enviado há bastante tempo. Eu pensei que isto não funcionava e não funciona na totalidade ou como eles dizem. Então eu vou pôr um... Vou tentar pôr este ou do género que vale a pena. Isto basicamente é uma powerbank bastante forte. Tem lanterna, tem strobos, tem... pá, aquelas paneleirizes todas. Tem portas USB, logo uma quantidade delas. Vou tentar dar aqui. Dá logo para carregar. Uma data de coisas. Certo? E funciona mesmo que eu tinha... Ou seja, eu andava a usar isto só como powerbank, mas na realidade eu consigo pôr o carro a trabalhar quando não tem bateria com isto. Daí o título. Eles dizem que funciona tudo, mas eu testei e só em carros a gasolina é que realmente funciona. Ele vem com umas peças itas, alguns cabos itos, vários tipos de cabos também para telemóveis, várias entradas tipo Type-C e essas coisas todas para iPhone. Eu tenho uma data delas, mas eu já nem sei onde é que é lançando. Depois tem estes cabozinhos. Então o que é que eles disseram? Eles disseram que funcionava em todos os carros, papapá, mas na realidade só funciona a gasolina. Em todos os carros diesel, que eu testei, não funciona. Nem mesmo no meu 77, que é um 1500 diesel, não consegue pôr o carro a trabalhar. Temos aqui o pólo e eu então pus uma bateria morta. Curiosamente a mesma bateria que estava no meu Golf 1 no 77, 1500 diesel com uma prejudição ao bocado. A mesma bateria, no Golf 1 não consigo pôr o carro a trabalhar e aqui no pólo eu consigo pôr o carro a trabalhar. Vamos tentar mostrar aqui isto sem cortes, para vocês terem uma ideia que realmente isto funciona. Mas, como eu vos disse, em todos os carros que eu testei, só funciona em carros a gasolina. Está aqui o pólo, bom então dar as chaves para ver se ele pega, sem cortes, com a bateria mamada e depois ligar aqui este boosterzito e para vocês verem como funciona. Como vocês viram, está de noite. Vamos lá ligar. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não! Resumindo concluindo, se isto vale a pena comprar, opa, se vocês tiveram um carro de gasolina ou mota isto vai funcionar às mil maravilhas, se vocês tiveram um carro a diesel não vai funcionar, é isto, isto carrega rapidamente, se estivermos ligado isto está correndo, isto carrega rapidamente, portanto isto é uma mais-valia, eu com uma carga consigo fazer este tipo de operações, como vocês viram, umas 3, 4 vezes e na 4ª vez já é a mesma rasquinha, mas deu, bom, basicamente é isto, se vale a pena ou não comprar, fica ao vosso critério, que funciona, como eles dizem, funciona tudo às mil maravilhas, mas só em carros a gasolina, certo malta? Espero que tenham-vos ajudado, um abraço e fiquem bem!